Ô, meus filhos, você tá bom? A nega velha voltando com o dedo de prosa pra vocês. Eu vou ouvir falar sobre a oração de São Benedito. Uma energia muito forte nos pretos velhos, na ligação de pretos velhos. Escute essa oração sempre que se sentir perturbado, meus filhos. Vamos lá. Oração a São Benedito pra afastar as más energias. São Benedito, santo glorioso e exemplar. Aquele que cuida de todos e a quem sempre vou recorrer. Hoje cheguei a você, implorando sua misericórdia para que nada de ruim aconteça comigo e com minha família. São Benedito, peço sua proteção. Afaste de mim todas as pessoas que querem me ferir. Que têm pensamentos ruins em relação a mim. Inveja, intenção, pecaminosas. Ó, São Benedito, você que sabe tudo o que eu passei e o que ainda tenho que passar. Torne-se meu guia. Conforte minha alma, meu corpo e espírito. Elimine meus males e dores. Pensamentos de raiva e de sentimento. E deixe apenas o amor, esperança, fé e boa fortuna. Não deixe nada machucar a mim ou a minha família. Santo Redentor, deixe em suas mãos as pessoas que querem fazer o mal para mim. Só quero que a justiça seja feita sem que eu seja afetado. Por favor, São Benedito, destrua qualquer amadilha criada contra mim. Elimine tudo o que me faz mal, física ou psicologicamente. Peço-lhe também que traga paz, amor e bondade, alegria, sabedoria e compreensão, confiança e boa sorte para minha família. Não deixe meu coração abrigar a ganância e a inveja. Remova todo o mal que está em meu corpo, cor e o espírito. A você, São Benedito, agradeço por ter aceito todos os pedidos que lhe fiz até agora. E peço-lhe que sejam concedidos. Peço a Deus, Todo-Poderoso, a Virgem Maria, a Jesus, a Messias e a toda legião de anjos para cuidar de mim. Assim como a minha família e todas as pessoas de bom coração. São Benedito, ampara-me, guia-me, ilumina-me e não me deixe sozinho nem hoje e nem nunca. Que assim seja, faça essa oração para afastar as más energias, meu filho. Axé. 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 O que é isso?